mel, essa é a mel, a cor dela é caramelo, cor de mel, tudo a ver com o nome né, mel, né mel, tchau mel, hein mel, vem essa é a mel, alguém conhece a mel, vem, dá um alô, oi, ui olha ela aí, olha ela aí, oi, oi, oi menina, oi, oi, tudo bem, vem, 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 vamos olha só, olha que safado, olha, está caminhando em duas pernas, vamos lá, vem, vem, vamos junto, vem